Oi gente, tudo bom? Tava aqui na minha penteadeira e resolvi gravar um vídeo pra vocês Eu tenho muitos produtos baratinhos de maquiagem Desses que a gente encontra na 25 de Março E eu separei os meus produtos favoritos da 25 de Março Pra compartilhar com vocês E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês aproveitem Então se você quiser conferir quais são os meus tops produtos de maquiagem da 25 de Março É só continuar assistindo o vídeo Então vamos lá e eu vou começar a mostrar pra vocês os produtos baratinhos da 25 de Março Eu não moro em São Paulo e nem viajei pra lá recentemente Então todos esses produtinhos eu comprei em lojinhas do Instagram E eu vou deixar o nome das lojas passando aqui, tá? Se vocês se interessarem Porque infelizmente eu não tenho aquele paraíso perto de mim O primeiro produto que eu vou indicar pra vocês Que é simplesmente maravilhoso Eu comprei há pouco tempo Testei pouco até Mas já deu pra perceber que é uma excelente primer E é esse primer aqui da Ruby Rose Que é o Studio Perfect Photo Love E esse primer, gente, é muito comparado com o primer da Smashbox Que eu não tenho aqui pra comparar pra vocês Mas eu achei a textura dele muito parecida com o da Mary Kay Que eu gosto bastante E eu acho que ele seca rapidinho Deixa a pele aveludada No quesito segurar a maquiagem Eu não tenho tanta certeza se faz essa função também Mas ele disfarça bem os poros Ele promete definição perfeita E suavizar as imperfeições em 100% Achei um pouco exagerada essa promessa Mas de fato suaviza aqui a aparência dos poros Deixa a pele bem aveludada pra receber a base Foi ele que eu usei na maquiagem de hoje E ele é simplesmente maravilhoso Pra preparar a pele e receber a base O próximo produto não poderia deixar de ser A base mate da Ruby Rose E essa que eu tô aqui é a nova fórmula E a L4 Há um tempinho atrás eu fiz uma resenha pra vocês Da antiga fórmula E inclusive eu cometi um grande erro nesse vídeo Que eu falei que a base não prometia ser mate Sendo que tá aqui na minha cara Que a base é uma base mate Me desculpem por isso Desculpem mesmo Eu não sei o que é que tava na minha cabeça Que eu não enxerguei esse mate enorme aqui na frente E eu gostei muito mais dessa nova fórmula Achei mais sequinha O acabamento na minha opinião Ficou mais bonito na pele Mais suave Apesar dela ser uma base mais encorpada do que a outra Não sei, eu preferi Teve gente que não viu diferença Mas pra mim teve bastante diferença A que eu tinha testado antes Ficou escura pra mim E essa ficou um pouco clara Eu precisei passar aí um pó um pouquinho mais escuro Fazer um contorno pra dar uma disfarçada nessa cor Que ficou um pouco clara pra mim Mas foi a base que eu usei hoje E essa base, gente, não tenho o que falar Ela é simplesmente maravilhosa Sequinha Deixa um acabamento bonito na pele E é super baratinha Mais um produto da Ruby Rose Desses famosos da 25 de Maço É esse corretivo Naked Skin Eu comprei a cor L3 que ficou escura E muito laranja pra mim Então nessa maquiagem de hoje Eu apliquei ele abaixo da base Pra não dar diferença de cor Já pra ir camuflando as minhas olheiras Ele promete ser de alta cobertura Mas eu não considero que ele seja de alta cobertura Ele vai aí de leve a média cobertura Dependendo da quantidade que você passar Mas é um excelente corretivo É fininho Não acumula muito nas linhas de expressão O que pra mim é muito importante Então fica aí a dica de um corretivo Bom e barato pra vocês Desses aí famosinhos da 25 de Maço Se tem um produto que valeu a pena pra mim comprar Foi essa paleta de pó Profissional da Ruby Rose Gente, pelo amor de Deus O que é essa paleta? Ela é simplesmente maravilhosa Pra automaquiagem E principalmente pra você que é maquiador Porque ela tem vários tons de pó E tem esses tons mais escuros Que a gente consegue fazer contorno Inclusive esse tom aqui que é mais frio Que é o ideal pra fazer contorno Então assim, essa paleta é muito completa Não é um produto tão baratinho Mas vale a pena Porque você consegue usar ela como pó Dependendo da cor da sua pele E também como contorno Então é de se avaliar ter esse produto E eu acho que assim Um dos produtos favoritos aqui da minha penteadeira Eu uso muito em mim Uso muito em cliente E foi ela que eu usei hoje Tanto pro pó Como pro contorno Então é um super produto da 25 de Maço Que vale muito a pena A Ruby Rose também tem pó assim Nessa embalagem menorzinha Se vocês preferirem, por exemplo Comprar um do tom da sua pele E outro dois tons mais escuros Pra fazer o contorno Funciona também E é a mesma qualidade do pó Bem fininho Marca bem É pigmentado Então assim É uma opção mais barata Se você não quiser investir na paleta Esse aqui meu é o PC05 Eu não uso muito Porque ficou muito rodado pra mim Mas é um excelente pó Ainda da Ruby Rose E gente, tá parecendo que esse vídeo Só vai ter produto da Ruby Rose Mas não, tá chegando aí em outras marcas É esse blush mosaico Que eu também usei na maquiagem de hoje Gente, esse blush Ele é lindo Ele é muito rosadinho E super iluminado Dependendo do tom da sua pele Dá pra você usar ele como iluminador Às vezes eu uso Mas fica mais discretinho Eu usei hoje como blush Já arrastando um pouquinho Pra iluminar E ele é maravilhoso, gente É um produto de extrema qualidade Que dura super bem na pele E um produto que também vai durar muito Na minha penteadeira Porque blush a gente usa um pouquinho E com certeza é minha indicação de blush Pra vocês Da 25 de março Finalizando os produtos de pele Saí da Ruby Rose E vim pra Belly Angel Que é pra indicar os iluminadores da marca Eu tenho dois aqui E um é esse duo iluminador e bronzer Que nada mais é que um iluminador maravilhoso Marmorizado E eu uso demais esse iluminador Ele dá um glow maravilhoso na pele Mas não é o meu preferido E o meu preferido também é da Belly Angel Que é esse aqui, ó Que é contorno e iluminador Esse iluminador é simplesmente sensacional Hoje eu passei um pouquinho de cada Passei primeiro o marmorizado E depois passei esse por cima E gente, pelo precinho que a gente paga Nesses produtos Pelo amor de Deus Eles funcionam muito, muito bem Vale super a pena o investimento Então se você estiver procurando aí Um iluminador baratinho Desses da moda aí Da 25 de março E não só por causa da modinha, gente É porque eles são muito bons mesmo E podem investir nos iluminadores da Belly Angel Que eles são maravilhosos Finalizamos os produtos de pele E agora vamos para os olhos E a paleta que você tem que ter Dessas baratinhas É essa paleta aqui de 28 cores Da Belly Angel Gente, ela é simplesmente maravilhosa Muito pigmentada Tem uma opção variada de cores Ó, como vocês podem ver Tem muitos tons de marrom Os mais escuros Os mais claros Tem esses tons de vermelho Que estão super em alta Tem esses amarelinhos Beijizinhos Enfim, é uma paleta muito completinha E tem uma pigmentação E uma qualidade muito boa Esfumam super bem E gente, dá pra fazer muitas maquiagens Com essa paleta Então se você estiver procurando Uma paleta barata Que vale a pena Com certeza Essa é uma grande aposta Mais um produtinho Da Ruby Rose Mas eu não poderia deixar De indicar, gente Essas paletinhas Da Ruby Rose A cor que eu tenho aqui É Smoke E ela tem cores Lindas Maravilhosas Também é super pigmentada Também esfuma super bem E é muito baratinha, gente Vocês encontram fácil É em loja online Ou na 25 de março Então essa paletinha Da Ruby Rose Como as outras também Que tem cores maravilhosas Dessa coleção Vale muito a pena O investimento Lápis de olho bege Pra linha d'água Muito baratinho Se eu comprei por 5 reais Aqui em Aracaju Imagine quanto não custa Na 25 de março É esse aqui da Luisance Esse bege, gente E eu usei ele hoje Um pouquinho Na minha linha d'água também E ele é pigmentado O suficiente Dura bem na linha d'água Que é uma região Que geralmente Sai muito rápido Das vezes que eu usei Funcionou super bem Pra mim E é muito baratinho Então vale a pena E o investimento Se você estiver procurando Um lápis Nesse sentido Que custe bem barato Cílio postiço Na 25 de março É o que não falta E a gente fica morrendo De inveja Porque tá longe Márias lojinhas Do Instagram Chegaram Pra nos ajudar Claro que a gente Acaba pagando Um pouco mais caro Mas vale muito a pena E eu tenho Essa cartelinha aqui Xing Ling Sem marca Que os cílios São simplesmente maravilhosos Foi um desses cílios Que eu usei hoje Em mim E a gente encontra Várias cartelinhas dessas Com preço muito bom Na 25 de março Vale investimento Então só pra você Conferir Certificar Que é um bom cílio Preste atenção Se essa base do cílio É transparente Se ele é maleável Não é muito duro Se a aparência Não é de plástico Pronto Pode se jogar No mais baratinho Que você encontrar Por último Eu vou indicar Duas opções De batons Desses barateques Da 25 O primeiro é esse Que eu tô usando Da Ruby Rose Na cor 273 Que é esse marrom Maravilhoso Que fica muito bonito Em diversos tons de pele Gente Esse batom é uma tinta Ele gruda na boca Pra sempre Pra tirar Quando é maquilante É difícil Imagine sair da sua boca Aí na festa Então pode investir Nesses batons líquidos Da Ruby Rose Que são muito bons Outro batom Que eu amo Que vende muito Na 25 de março E tá entre os baratinhos É o batom em bala Da Dalla Makeup Essa cor aqui É o Kai Que é o meu preferido Esse tom de nude Mais acinzentado Mais roxinho Eu acho simplesmente Maravilhoso Tem vídeo completo Aqui no canal Falando só desses batons E a pigmentação É muito boa A durabilidade É muito boa Eles são muito confortáveis Então com certeza Vale o investimento Então é isso gente Esses foram os produtos Que na minha visão São os melhores Produtos de maquiagem Da 25 de março Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Que você possa aí Escolher os melhores Na sua visão Pra acrescentar No seu kit de maquiagem Se gostou Não esquece de clicar No gostei pra mim Se ainda não for inscrito No canal Por favor se inscreve Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau